Mure na cintura de mar Seu jeitinho me faz abaixar Esquecer essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente mure na você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, dançando lâmpada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Um jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa meu corpo passar Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Oi mure na cintura de mola Seu jeitinho me faz abaixar Esquecer essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente mure na você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Com jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa meu corpo passar Dançando lambada, dançando lambada 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 Foi mure na cintura de mola Seu jeitinho me faz abaixar Esquecer essa coisa faceira Desse jeito não sei o que será Felizmente mure na você Na lambada me faz delirar Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Com jeitinho neguinha me diz Vem juntinho escorregando o dar De tantos desejos aflitos Sua pele lisa meu corpo passar Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri